Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês, gente, mais um vídeo de resenha de produtinho pra cabelo. Eu mostrei lá no vídeo de comprinhas do mês, tá? E assim, todo mundo ficou curioso pra saber, né, que é a maionese capilar. Eu usei, mesmo meu cabelo sendo liso, tá? Porque mesmo ela sendo da linha Tojicacho, que é uma linha pras cacheadas, e eu comprei, testei, e hoje eu vim contar tudo pra você. Se você é lisa ou não também, e quer saber se esse produtinho funciona, se ele é bom, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Essa é a maionese capilar da Salon Line, ó. Essa é a embalagem, igualzinha de uma maionese normal, né? Vem até escrito aqui na tampa que não é comestível, porque vai que alguém se engana, né? E ela é assim, ó. Essa versão normal, mas tem a versão light também, que a tampinha é azul e o rótulo é azul, tá bom? Vou ler pra vocês o que tá escrito aqui no rótulo, tá? Gente, a minha língua tá enrolada hoje, porque eu tô com a boca machucada aqui, e tá horrível pra falar. Mas aí vocês relevem, tá? Maionese capilar, uma nutrição power, desembaraço mais que perfeito, curvaturas 3 ABC, 4 ABC, cabelos crespos e crespíssimos, máscara potente e turbinada, mix de óleos mais proteína do ovo. Nutrição de abalar vem 500 gramas. Então, gente, como vocês puderam ver, é pra cabelo cacheado, né? Tem até aqui os níveis de cacho, ó. Tá vendo? E o meu cabelo, gente, ele é liso, ele só tem um voluminho a mais quando ele tá natural, mas eu comprei pra testar do mesmo jeito, porque você que é lisa, você pode usar do mesmo jeito, tendo alguns cuidados, tá bom? Eu usei ela natural, eu não apliquei nenhum óleo, porque ela já é bastante oleosa, então eu preferi usar ela natural, tá bom? Sem colocar nenhuma ampolinha, nem nada. E eu apliquei mecha por mecha e com uma toquinha, gente, eu deixei no máximo 30 minutos. Aqui fala pra você deixar de 3 a 5, mas eu acho isso muito pouco pra uma hidratação realmente funcionar. Então, no máximo 30 minutos, gente. Não deixa mais que isso, porque pode pesar muito o seu cabelo. Eu deixei 30 minutos e ficou lindo. Eu gravei os passos pra vocês, então eu vou deixar aqui no vídeo agora pra vocês verem como eu apliquei, como eu mostrei pra vocês meu cabelo seco, natural, mostrei pra vocês depois que eu finalizei com o secador também e o brilho que deu, gente. Maravilhoso! Vocês vão ver aí agora. Eu amei demais, foi excelente pro meu cabelo. Meu cabelo gostou muito dessa maionese, sério. Resultado, assim, de creme, bem mais caros que eu já comprei antes. E ela, gente, eu paguei 14 reais, 15 reais nela, tá bom? Mas, assim, é por volta disso. Compensa muito, ela vem 500 gramas, né? E a textura eu não mostrei pra vocês. Creminho normal, ó. Só que ela é bem consistente. Não cai, ó. Eu posso balançar aqui, não, nem mexe, ó. E muita gente me perguntou do cheiro, gente. Não tem nenhum cheiro que lembre nada de maionese, gente. O cheiro, pelo contrário, é muito, muito bom, gente. É, assim, uma coisa docinha, sabe? Nossa, maravilhoso. E fica esse cheiro aqui, gente, no cabelo. Então, assim, gente, quando eu enxaguei o meu cabelo, eu senti que ele derreteu mesmo. Ficou super hidratado, gente. E eu amei muito, muito, muito. Sério. Eu já vou comprar uma outra pra guardar, porque eu uso muito hidratação. O meu cabelo é grande, então eu não uso tão pouquinho assim. E aqui, gente, também fala que ele tem óleo de abacate, que é rico em vitamina A, D e E. Proteína do ovo, que é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B e antioxidante. E azeite de oliva, que é rico em vitaminas A, D, K e E. Gente, eu amei muito. Sério. Vocês vão ver aí o resultado. Vocês comentam aí aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já usaram. E é isso, gente. Lisas também podem usar, assim. Não tem nada a ver. Muita gente vê, assim, produtos de cacheadas e pensam que lisas não podem usar e vice-versa. A verdade é que pode sim. Mas um produto pra cabelo cacheado, ela é bem mais potente que um produto pro cabelo liso, né, gente? Por isso que ela é pra cabelos cacheados. Dizem que a light é pra cabelos mais lisos. Eu não tenho certeza disso, tá? Que as lisas podem usar o light. Mas eu gostei muito dessa aqui. Eu indico muito pra vocês. Mesmo se você for lisa, tá bom? Você toma esse cuidadinho que eu falei. Não deixa mais do que meia hora. Se você quiser deixar menos por receio, pode deixar também. O seu cabelo não ficar pesado, tá bom? Pra não pesar em nada e ficar bem soltinho e bonito. Gente, é isso. Eu super indico pra vocês. Meu cabelo é liso e eu amei. Foi maravilhoso. Tirou muito o frizz, gente. Muito, muito. Meu cabelo ficou retinho. Descia um efeito, assim, de escova mesmo, sabe? Ficou incrível e durou por dias, tá? Então, assim, eu amei mesmo. Amei, 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 amei. E, gente, uma diquinha importante. Se o cabelo estiver extremamente ressecado, você pode fazer uma equitação noturna apenas com a maionese capilar e misturá-la com um de nossos óleos de uma equitação para um tratamento turbinado. Se você mistura, gente, de maionese mais o óleo pra uma equitação, só deve fazer se o seu cabelo estiver muito ressecado, tá bom? Se ele estiver bastante ressecado, porque senão vai pesar mesmo, tá? E é por isso que eu decidi usar ela pura, não misturar com nada, pro meu cabelo não pesar, já que ele é liso, entendeu? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meninas, se vocês gostaram, cliquem em gostei, não deixem de se inscrever aqui no canal. Em breve tem muitas resenhas e vídeos legais. Comenta aqui embaixo se você já testou, o que você achou, tá? Pra eu ficar sabendo também. E é isso. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!